Olá! Seja muito bem-vindo, eu sou o Ney Roger, e este é o seu canal TV Mania. Então vamos para o vídeo de hoje. Além da ilusão, novela que substituirá a atual novela nos tempos do Imperador. A nova trama das 18 horas, marcará a estreia de Larissa Manoela na Rede Globo. O carisma e a popularidade da atriz, são a grande aposta da emissora para atrair o público mais jovem. Larissa Manoela será ao lado de Rafael Witt, os grandes protagonistas de Além da Ilusão. Então vamos conhecer agora em primeira mão aqui no seu TV Mania, todo o elenco desta novela. Mas não se esqueça de deixar um comentário, falando sobre o que você achou deste vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.